Fala galera do YouTube, beleza? Foxx falando, segundo episódio de Chrono Trigger na versão de Nintendo DS. Bora lá então, só percebendo que teve uma pequena mudança aqui, né? Eu tive que recomeçar a gravação, meia hora de gameplay, tive que refazer, foi coisa de 10 minutos, mas enfim, por causa de um pequeno incidente. Mas, vamos lá. No último episódio, Marley acaba caindo num portal bizarro depois que o colar dela começou a reagir com o teletransportador que ela nunca construiu. Bem, não é a melhor forma de ter um primeiro encontro com alguém, né? De repente, o cara vai levar a garota pra dar uma volta, porque a garota acabou de conhecer pra dar uma volta, De repente, ela pisa no teletransportador e cai num portal que o colar dela tem algum tipo de capacidade de reagir com a energia do... É que é com a energia usada pra portais dimensionais? É. Enfim, bizarro. Ah, pelo menos o Chrono teve um encontro, né? De acordo com o que a mãe dele nos informou. Caraca, o Chrono, você tá pior que eu? Bom, chega de zoeira, vamos logo ver o que que é isso. Já zoei pra caralho. Não, o legal é que a Luca fala pro Chrono segurar o colar porque ele parece a chave. E que ela vai seguir ele depois. Isso é inconsistente, tá? Porque como já vai seguir se eu tenho a chave? É, sabe? Eu realmente não entendi isso. Mas enfim, né? Vamos parar aqui no Canyon. Um Canyon? Ah, o que parece, né? Um Canyon ou uma montanha. Um bosque? Sei lá que diabos é isso. E já estão sendo aqui recebidos pelo comitê de boas-vindas com três Blue Inks. São inimigos padrão desse local. Mas vocês vão perceber que é um inimigo bem... Comunzinho, pra você ver. Relativamente comum. Vocês também também que eu mudei aqui. Eu coloquei aquelas barras de estátuas embaixo do Chrono. A barra laranja é a barra de HP e a azul é do tempo. Que é do sistema ATB. Acho que eu não expliquei ainda sobre o sistema desse jogo. Eu vou explicar daqui a pouco. Se for assim, acho que eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Tá ligado? Porque eu sei que tem gente que não conhece, né? A saga. A saga não, o game, né? Tem gente que não conhece. Já falei isso. E eu também vou aproveitar pra responder a pergunta do Diego AG. Que no último episódio chegou a comentar... É... Se tinha esse jogo em BR. Pois é, Diego. Eu dei uma caçadinha na internet aí. Coisa de 5 minutos e eu achei vários sites com uma versão. Só que em um desses sites, os GSM Fãs... Eu tentei... Eu preciso de cadastro pra fazer o download. Eu tentei me cadastrar, mas dava erro. Então eu não consegui. Em outros sites, se trata de um patch... Que é usado na versão japonesa do game. Como eu não sou um grande fã de causando patch nas coisas... É... Eu acabei não pegando a versão. Vou pedir pra um amigo meu que tem... Conta no GSM Fãs... Pra baixar a versão. Dar uma olhada na legenda durante a semana. E se eu achar que tá bom... Se achar a legenda da hora... Ver que não tem muitos erros. Eu vou trazer pro canal a versão em BR já no episódio 3. Beleza? Então é isso aí. A versão Super Nintendo também tá legendada em português. O Velberan fez uma análise do game. E usou como gameplay de fundo a versão legendada por fãs. Então é uma opção também pra quem quiser jogar Super Nintendo. É que eu sou um fã de... De jogos... É... Nessa forma original, né? Depois que eu joguei GTA San Andreas... Eu fiquei meio traumatizado com as legendas. Os caras não tem muita noção do que fazem. Não sei. Então é isso aí. E... Tem um outro comentário que ele fez também no último vídeo. Foi muito engraçado porque... Eu não achei que ninguém fosse reagir. Ninguém que... Logo na primeira semana que eu posto o vídeo... O cara já ia saber daquele anime que eu tô comentando, cara. Aquilo foi muito legal, cara. Que eu ia ver semana. Eu sabia que tinha alguém com esse... Esse gosto por animes também no canal. Esse nível, né? Ao nível de conhecer isso aí. Que é pra comentar o que você conhece, fera. Quer dizer... Eu também vi quatro dos animes que eram... Pra ser os top da temporada de janeiro e... Cara, janeiro foi uma temporada que o fanservice dominou. Puta que o pariu, velho. Pelo amor. Mas enfim, né? A gente pode comentar mais sobre animes mais pra frente. Aqui tá falando que é uma guerra entre o rei demônio e as forças do rei de guardia. E ele diz assim... Eu rezo pra que você saiba pelo menos isso. É... Não? Não fazia a menor ideia? Sério? Então você... Vem de muito longe, né? Eu imagino que você não deve saber se for o caso. Ou... Na versão Super Nintendo ele xinga a gente pra caralho se ele diz aqui não. E se ele diz aqui sim, ele também xinga. Então tanto faz. Mas pelo que ele tá dizendo, nós estamos no... No passado. Tem um molequinho na feira que eu não conversei com ele. Acabei vacilando. Depois eu mostro as falas dele. Ele diz o seguinte. Que... 400 anos no passado o reino de guardia lutou contra as forças do rei demônio. Ou seja, se nós estamos nessa época, isso significa que estamos no ano 600 depois de Cristo. Cara, a gente voltou 400 anos no passado. Que coisa foda. E aqui eu tô falando de uma rainha desaparecida que foi encontrada no cânion. Suspeito, não galera? Uma mulher que foi encontrada no cânion? Interessante isso. Então eu acho que devemos ficar de ouvido... Ficar com os ouvidos abertos pra essa história. Esse cara aqui é o Tomo. Ele é um viajante e ele faz... A gente é um explorador. E se a gente pagar 10 gold pra ele, ele vai contar uma história. Sobre as viagens que ele fez. Ele fez a viagem pra uma catedral no bosque a oeste. E havia alguma coisa estranha lá. E ele tinha quase certeza que o que aconteceu com a rainha tinha alguma coisa a ver com aquela catedral. Mais uma informação interessante. Esse aqui é o ferreiro da cidade. Tava fazendo um sino pra homenagear a rainha. E ele também tá contando que ela foi encontrada no cânion. Aqui, ó. Se você falar com essa mulher... Esse é o nosso reino... Nosso reino tem apenas 600... Uma feira do milênio? Esse reino tem apenas 600 anos. E o rei guardia 21 ainda reina. A última vez que eu vi. É. Pois é. Se você falar com essa mulher... Essa mulher, na verdade. Se você falar com ela... Ela nos diz... Que são os anos 600 depois de Cristo. Caraca, velho. O crono viajou no tempo. Ó. Eu dei um save aqui, normal. No... O save padrão do jogo. Capítulo 1 é a feira do milênio. E o segundo capítulo, nós temos agora... É o capítulo a rainha retorna. Quando você salva pela primeira vez o jogo na versão de Nintendo DS... O game automaticamente libera acesso... A alguns recursos adicionais. Entre eles, a arena. Então, é uma coisa legal que a gente... É... É uma coisa legal que a gente salve o mais rápido possível pra ter acesso. A arena não vai ser tão importante pra nós. Na verdade, eu inclusive recomendo que vocês nem se incomodem com a arena. Até lá pro capítulo 7 ou 8. Que é quando a gente vai pro... Pra uma outra... Pra uma outra época do jogo. Por um portal que vai causar... É... Vai ter uma estabilidade no portal. Não vou ficar dando spoiler. Muita gente deve conhecer, mas eu não vou dar spoiler. Porque tem quem não conheça. Lembra que em Guardian, no ano 1000, na floresta, tinha um item aqui? Deixa eu até ver se eu peguei ele. Acho que eu peguei, né? Peguei. Pois é. Quando você pega o item no tempo mais distante, no futuro... Você pode voltar no passado e pegar. Isso é uma regra clara das viagens no tempo, galera. Que diz o seguinte. Que... Se você... Qualquer ação que você fizer no passado, vai alterar o futuro. Isso aí é um paradoxo do... Isso aí é um paradoxo do avô. Criado por Albert Einstein, tem... Tem suas bases científicas. Esse game, ele não é isento de bases científicas. Se bem que o tempo que levaria pra encontrar uma pessoa no canyon, levar ela pro castelo... E deixar tudo preparado... E deixar tudo preparado... Bem... Eu, pelo menos, acho que alguma coisa aí... Tá meio... Complicada, né? Se bem eu não acho que vocês... Porque... É... Existe... Claro que a ideia que tá dando aqui é que na verdade passou mais tempo aqui no passado... Do que no futuro. É um negócio meio complicado de explicar. Basicamente, significa que... Eles conseguiram... No tempo que o Crono levou pra pegar o colar... Abrir o portal... Viajar... Chegar na aldeia... Já levaram a rainha pro castelo? Hum... Quer dizer... Esse jogo tem distâncias fictícias, né? Então é bem provável que tenha acontecido. Não é se eles estavam em tropa. Estavam com tropa, estavam marchando. E o Crono é só um moleque. Aqui... O suprimento infinito de shelters. É um item muito útil que a gente vai ver depois. Aqui tem... Três gold gigalit. Que eu vou matar pra pegar umas... Umas skills. Eles podem causar slow, né gente? Que... Ele dá um grito. E o personagem fica cercado por uma aura... Branca. Eu acho que eles podem causar slow. Eu não tenho certeza. Tem um inimigo mais pra frente que vai causar. Mas eu não sei. Espera só um instantinho, galera. Que eu vou dar aquele cortezinho básico do... Que o action pede, né? Se estão ligados com o negócio aqui... É meio trenta. Então, bora lá. Ah, meu Deus do céu. Aqui. Dois rolly riders. É meio básico também. Eu tô aqui lutando e perdendo o tempo de vocês no gameplay. Eu tô ligado, né? É meio básico. Vai nascer. Nossa. Fezes. Tão percebendo, né? Tô com menos... Tô com quase metade. Agora eu tô com menos a metade do meu HP já. Em uma viagem na floresta. Pra provar que RPGs não são jogos legais de se jogar com um personagem só. Realmente sempre você tem dois personagens pra cima. E um dos finais aqui é que a gente enfrente o último chefão com dois personagens. Mas imaginam a dor de cabeça que vai ser isso. Boss final. Realmente difícil. E a gente vai ter que lutar contra apenas dois personagens. Vamos ter que mudar totalmente a estratégia. Já gastei todo no MP. Claro. Então, é isso aí. Como eu falei pra vocês. Haveram itens no passado que estarão também disponíveis no presente. Então, não pega os itens do passado. Sempre vem primeiro no item do presente ou do futuro. A gente vai viajar pra outras épocas. Já vou avisando, spoilando isso. E... Peguem os itens do tempo mais distante. Depois voltem e vão pegando conforme o tempo for passando. Sempre num caminho reverso. Primeiro os do tempo mais distante. Depois os do tempo mais o passado. Do futuro distante. Depois o passado distante. Vamos entrar no castelo e o soldado alto. Quem vem lá? Nossa. Que clichê. Nunca vi seu rosto antes, garota. E essas roupas esquisitas? Nós não seremos agentes do rei demônio, não é? Ah. Sem chance. Esse garoto não tem estrutura nem pra levantar uma espada. Imagina servir no exército de demônio. É, imagina se você já sabe. Agora corre, garotas. Que não serão forçados a colocar nas torres. E uma voz manda eles pararem. A rainha. Esse homem é meu amigo e você irá tratá-lo dessa forma. Como a rainha conhece o Crono, hein? Suspeito. Muito suspeito. Ah, blá 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 blá. Ah, falta um pouquinho. Olha que esse cara esquisito aqui. Hum, e ele sai andando porque alguém não quer nada, né? Eu entendo que você teve algum papel em resgatar a minha... A minha mulher. Eu tenho um deve ter gratidão por você. Mas... Você sabe o que aconteceu com o Lini? Ela está agindo de uma forma muito estranha desde seu retorno. E ela parece ter perdido seu... Como é que é o nome? Seu prendedor de cabelo de corais. Mas algo que ela sempre vestia e que ela sempre guardou com muito carinho. Ah, me perdoe. Você deve estar cansado. Por favor, descanse no... 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 No quarto dos cavaleiros da escadaria esquerda. Então, galera. A gente tem um hotelzinho gratuito aqui. Caso vocês queiram recuperar o HP. Nessa porta. Se vocês quiserem... Também tem outro caminho pra recuperar a energia que é aqui. Que é a cozinha. Tem até uma cutscene legal que vai rolar. Mas eu vou deixar ela pra daqui a pouco. Primeiro vamos... Vamos subir a escada. Não. Vamos subir essa escadaria primeiro. Falar logo com a rainha. Nós temos que encontrar ela aqui em cima. Ó. Uma exceção. Pros baús que vocês podem pegar no passado. E que vão estar por ele no futuro. São esses baús de item. Porque por alguma razão muito bizarra. Eles nunca estão na mesma sala. Tipo... Na sala 3 eu peguei esse baú com a poção. Acho que na sala 2. A sala 2 no futuro vai ter um baú aberto. Que você não pode alcançar. Enquanto que no... No presente. Vai ter só... Vai ter nas salas 1 e 3. Por exemplo. Tem uma... Uma lógica. Aqui eu estava falando que a rainha parece que ainda... Ela parece mais nova agora do que antes de desaparecer. Esses baús também a gente pode pegar sem medo de ser feliz. Eles vão continuar disponíveis no futuro por alguma... No presente por alguma razão. Ah... Ah... Ah, vai se fuder. Está com ela aqui. Por favor, nos deixa. Tem que conversar com esse homem particular. Que isso, jovem! Está assim já? Galera, eu sei que está meio parado esse gameplay e tudo mais. Os RPGs. Até que as ações realmente comecem. As ações realmente comecem. Se vocês estiverem interessados em... O que vocês estão vendo que ele vê que é a ação, batalha contra a boss. Eles enrolaram a história. A partir da parte 3 e parte 4 vai ser bastante coisa já. E a Ria fala. Eu te enganei, não foi, Crono? Ou seja. A rainha que eles encontraram. Não é a rainha Lini. É a Marley. Mas muita gente diz que ela se parece com a rainha. Isso também tem impacto no futuro do game que nós estamos jogando aqui. Nesse exato momento. Vamos ter uma surpresa bem interessante no futuro. Momento fofo, né? Eu sabia que você viria mesmo a gente não se conhecendo. Blá, 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 blá. E eu estragando. Tipo, o negócio era para ser mó, o negócio sentimental. E eu aqui tirando sal. É foda, né? É foda esse tipo de game. Reparem que o mundo ficou verde, né? Tá falando, me sinto como você já sendo... Ok? Sendo partida em pedaços. E algo acontece. Na versão do Super Nintendo, a gente não... O Crono, você ainda pode controlar o Crono depois que ela... Que ela fala que alguma coisa tá errada. Então, uma pequena mudança. É que a galera... É que a galera conversando. Esse guarda fala uma verdade... Sinto muito para as mulheres que estiverem assistindo, mas a verdade... A verdade que ele diz aqui é incontestável. Um grande número de coisas muda conforme os anos se passam. Mas tem uma coisa que você manterá sempre a mesma. São as mulheres e seu amor... Isso... E seu amor indestrutível pela fofoca! Verdade, hein, jovem? Não é toda a verdade do mundo nisso. Puta que pariu! Janta quatro minas pra você ver lá na empresa. Puta que pariu! Janta as minas do escritório pra começar a futrica. Vai tomar no cu, velho! E o pior é que você não fala alto pra porra! Socorro! Você não fez nenhum tipo de comportamento desnecessário. Claro que não, sua vaca! Para de futricar! E aquela pergunta se a rainha aparecer diferente. Diz que sim. Na verdade a gente pode repetir esse diálogo e responder o que a gente quiser. Todas as vezes que a gente quiser. Mas... Na verdade, galera... Eu fiz isso mais porque... Eu fiz isso mais porque eu queria mesmo mostrar pra vocês o que seria o diálogo certo, né? Não que isso realmente vai impactar na gameplay, mas... Deixa eu só dar um cortezinho rápido, pessoal. Porque agora vem uma cena bem longa de conversa. Pera aí. E de repente... A Luca aparece. Como ela chegou aqui, galera? Como? E antes que ela possa ver a rainha... A tal garota, ela desapareceu. E o Crono explica a história pra ela. E quem que é aquela... Ela descobriu quem é a garota. Ah, parece mais velho... Blá, blá, blá... Eles devem ter confusas com a garota com a sua ancestral. Já que ela era a... Princesa Nadia. Sim, jovens. Marley é a princesa do Reino de Guardia... No ano... No ano 1000 d.C. Ela é uma descendente direta da rainha Lindy. Por isso a sua forte semelhança com ela. Tanto que a... Isso é mencionado... Ela é de sangue real, na verdade. Então, por isso que o rei tava tão nervoso com a filha dele. Porque a menina fica fugindo pra dar rolê... E... Pra dar rolê na cidade. E a... Ela faz do castelo, fica dando rolê na cidade... E o reino sabe mais o que fazer. Bom... Agora a gente tá numa pequena aula de história sobre Crono Trigger. Sobre os eventos no universo de Crono Trigger. A rainha Lindy verdadeira, ela foi sequestrada no passado. E alguém deveria ter resgatado. Pelo menos isso é o que a história diz. Mas... E aí faziam... Fizeram uma busca incansável. Mas como a Marley, que se parece muito com a rainha. E quando encontraram ela no cânion. O que que aconteceu? Quando encontraram a rainha no cânion. A Marley no cânion. Cancelaram as buscas. Só que se... Por causa disso, a verdadeira rainha pode morrer. E se a rainha morrer. A linhagem real deixa de existir. E a Marley vai deixar de existir no futuro. E... Alguma coisa vai acontecer com a rainha se ela não for resgatada. Basicamente, o que aconteceu aqui é um exemplo claro do paradoxo do avô. Só que sendo um pouquinho mais voltado à ficção científica. Como eu falei pra vocês. O paradoxo do avô, escrito por Albert Einstein. É um momento nerd agora, galera. Mas a gente precisa disso pra entender os reféns da história. O paradoxo do avô diz o seguinte. Que se você viaja pro passado. E mata seu avô no passado. Você não tem como existir. Antes do seu pai nascer. Você não tem como nascer. Isso significa que você... Significa que você... Mas isso é claro significaria que você jamais seria rejeitado no passado. E blá blá blá. O escasachê. Mas a ideia é que se alguma coisa acontece no passado. Antes de algum evento decisivo que envolva você. Por exemplo. Seu avô morre e seu pai nascer. Significa então o que? Que você não vai nascer. Certo? E é basicamente o que tá acontecendo aqui. É aquela doença do... E se meu avô tivesse morrido antes de conhecer minha avó, por exemplo. Não, não existiria. É essa a ideia. E o chancelero aqui parado. De repente. O que você quer? Some daqui. O chancelero tá agindo de forma estranha, não? Olha essa moça aqui. As pessoas acham que o comportamento chancelero é estranho. Mas eu duro. Mas eu não acho tão complicado. Ele é um homem de muita fé. Por que ele vai pra Catedral de Manolia todo dia rezar? Catedral? Hum... A mesma Catedral que nós estamos ouvindo tantas histórias ruins a respeito? Bom, galera. Parece que temos nosso próximo objetivo. A Catedral de Manolia. Cara. Isso é legal dos RPGs. Mas me custou muito tempo pra entender como esse jogo funcionava. Eu jogo isso aqui desde os... Dez ou onze anos. Ou seja. É tempo pra caralho. Desde 2000, 2001. Eu não tô jogando isso aqui. Eu conheço muita coisa. Ah, vamos pro... Do quartel dos Cavaleiros pra descansar. Esse é o comandante. A gente pode falar com a empregada aqui se... Se quiser recuperar o HP. É bom, já que nós vamos passar por uma pequena... Uns pequenos apuros agora. Olha esse maluquinho aqui. E ele fala se Sir Cyrus estivesse aqui. Você ouviu falar dele, né? Ah, não. Você não conhece, gente. De que aldeia depravada você vem, caralho? Véio. Oh, fera. Oh, fera. Olha o preconceito. Só porque eu assisti Yosu Ganossora uma vez, você fica me falando isso? Vai se foder. Ah, eu falo bosta demais. Sabe porque eu assisti o Yosu Ganossora e tô... E hoje eu ainda vou assistir High School DXD, mano? Vai tomar no seu cu. Ah, eu tô falando merda demais. E aqui olha que interessante essa história. Muito tempo atrás, uma besta chamada Yakra rastejava na floresta do oeste. As pessoas tinham medo de andar por lá. Mas desde que a caixa federal foi construída, nenhum monstro foi visto. Parece que o lugar é realmente abençoado. Hum... Então tem algo bem suspeito sobre ele. Cyrus era o comandante dos cavaleiros, antes do comandante atual. Ele jurou proteger o rei e a rainha com sua própria espada. Dez anos atrás dele e um amigo partiram numa missão e nenhum deles ouviu falar dele. Ninguém mais ouviu falar dele desde então. Então, basicamente, galera, o que aconteceu... Então aqui temos mais uma história interessante. Cyrus. Pena que esse jogo não tem um... Um history log pra gente manter essas informações aí. Tô achando até que eu vou deixar um log da história na descrição do vídeo. Seria interessante pra... Pra pessoa poder acompanhar bem o que tá acontecendo. E é uma das coisas que esse jogo não trouxe. Vamos falar aqui com... Vamos falar aqui com... A gente também pode, de começo, a gente sentar nessa cadeira aqui. Falar com essa... Aqui a gente pode falar com esse carinha. E o cavaleiro, ele está morrendo. Eu estou morrendo de fome. Estou morrendo de um soldado. E aí você chega a... A outra pregada e fala... Seu jantar está servido. Nossa! Cara, seja o tamanho do... Tamanho do negócio. Blá, 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 blá. Ah, sim. Peguei aqui. Não... A cozinha é o seu próprio campo de batalha. Ah, vai se não. Ah, o que que... Ele estava aqui... Ele quer saber que diabos é esse tal... Na verdade, o trocadilho com a palavra Ice Cream significa sorvete em inglês. Aí, o que acontece é que eles decidam fazer a chamada Ice Cream, ou seja, traduzindo ficaria creme de óleos. Isso não dá muito certo a traduzir esse trocadilho, tá, galera? É porque o cara não sabe o que é sorvete, porque isso não existe no... 400 anos antes do... Do tempo da... Da Marley, mas enfim, né? Fala com... Esses carinha aqui. E veja só, se vocês falarem com o chefe de cozinha e tentarem sair... Mas eu tenho isso aqui. Onde está o nosso jantar? Aí a servente fala... Ah, comandante, mil perdões. Ele não está pronto. Meus homens e eu nos arriscamos nossa vida nessa guerra. É demais pedir que você nos mantenha alimentados. Anda logo. Ele está falando com esse cozinheiro. Mestre das cozinhas, nome dele, né? Ah, para com o seu discurso de... Estou sempre certo. Seus cavaleiros são os únicos pontos fazidos em risco pelo reino. Eu perdi o meu apetite. Eu não fiz tongo para... Para carne feita por covardes. Apenas garanta que meus homens estejam alimentados. Nossa senhora ignorante! Esse comandante aí é pior que o zero, velho. Vai encontrar alguém mais para dar ordens. Eu não preciso de você me dizendo como eu vou fazer o meu trabalho. Ah... Vamos ver se alguém está aqui. Bom, o cozinheiro escolheu essa vida porque ele é um pacifista. Eles são irmãos. O comandante e o cozinheiro são irmãos. O cozinheiro escolheu essa vida porque ele não gosta de guerra. E detesto essa história de que os... Os cavaleiros são os únicos que lutam, que lutam, que protegem o reino e que fazem alguma coisa por ele. É por causa dos tempos de guerra, né galera? É aquela velha história também. É... Os tempos é que definem os heróis. É... A história que... Os tempos que nós vivemos que vão definir os heróis. Se por exemplo... É... Por exemplo, nos dias de hoje... Aqui no Brasil. Vamos pegar um exemplo de um herói aqui no Brasil. Um dos heróis aqui no Brasil. Foi o... Foi o Joaquim Barbosa, né? Por exemplo. Que fez só daquele trabalho durante o julgamento do Mensalão. Caralho, a quarta e tudo mais. Tá sim. Agora, se o Brasil não fosse o país que sofresse com a corrupção. Fosse um país que sofresse com... Sei lá. Ah, vamos tentar. Vamos pegar um exemplo bem idiota, mas... Sei lá. A gente só pensa numa... Ah, ou... Eu sofresse com uma... Alguma crise... Sofresse com alguma... Sei lá. Uma crise besta. Vai como... A crise no futebol que nós estamos tendo. Vamos supor que nós tivéssemos um grande jogador. Esse jogador seria o herói. A galera nem falaria no... No... No Joaquim Barbosa. Se não fosse... Se ele estivesse no comando ainda do STF e o... E tivesse um grande jogador de futebol. Porque o futebol do Brasil é só tendo uma crise do caralho. Mas o que eu tô dizendo é... Os tempos fazem os heróis. E não... Espera só um pouquinho aí, galera. Foi mal aí, galera. Esse apito é o meu celular. Eu tô cronometrando pra cortar o vídeo a cada 10 minutos. Inclusive, esse episódio já tá ficando bem grande. Já deve estar quase com meia hora. Eu cortei o outro pedaço. Eu acho que vai ter mais uns 5 minutos. No máximo 7. Mas que se dane. A Luka aprendeu uma habilidade chamada... Flamethrower. Combinada com a Ciclone da Fire Rail. Que é uma habilidade muito útil. Talvez usar bastante essa técnica a partir de agora. Acho que ela causa um dano legal nos inimigos. É bem forte. Melhor usar tá com uma skill diária, inclusive. Falo pra vocês. É uma skill muito boa. Precisa usar tá com uma skill diária. Mas enfim. Como eu tava falando pra vocês. É questão dos heróis. Do tempo fazer os heróis. Eu quis tratar um assunto aleatório. Porque... Eu quis tratar esse negócio de futebol. Porque é outra crise que o Brasil passa. É difícil a gente não achar uma crise que o Brasil passa também, né? Vai tomar banho. Olha o paizinho condenado esse, hein? Cacete. Pedro. Se a Estação Ragnarok desse um tiro e explodisse o Brasil do mapa, acho que... Acho que o sobrevivente faria um trabalho melhor em consertar do que... Do que o pessoal que tá no comando agora, viu? Não é nem que eu tô falando que ele só tem safado no poder, mas porra... A coisa tá fora de controle. Isso é louco. Ah, mas enfim. É sarra não pela qual o cozinheiro ele não... Ele se irrita com os cavaleiros. Porque ele é um pacifista. Escolheu a vida. Escolheu a vida porque ele quer... Que ele não gosta de lutar. Que ele não gosta de lutar. E... Como estão em guerra... O irmão dele é visto como herói e ele é como se fosse um vagabundo covarde. Sabe? É aquele velho preconceito, né? Mas ele não quis se alistar porque ele não gosta de guerra. E ele tem todo direito. Eu não vou mentir pra vocês, galera. Eu não tiro... Eu não vou tirar toda a razão do... Do cozinheiro não, viu? Essa pelo menos é a minha opinião. Eu não tiro a razão dele. Mas enfim. Deixa eu dar um savezinho básico aqui. Quer saber o que eu acho que eu vou fazer? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais do que meia hora, mas eu vou... Aqui, nós vamos na... Ó, uma princesa desaparecida. Terceiro capítulo. Alguns capítulos praticamente não tem nada. Outros capítulos tem um monte de coisa pra se fazer. Vamos entrar na catedral. Falar com essas... Freiras aqui. Nós somos um país mundial. Olha. Nós somos... Nós somos tão devotos. E aí. Pera aí. Blá, 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 blá. E nós vamos tomar o futuro para nós. E seu nome. Como é que é? Nossa. Como vocês parecem deles. Eu quero dizer... É... Desprezíveis. Alguma coisa assim. É porque é outro trocadilho também. Tem que tomar um cuidado porque eles têm muitos trocadilhos com o... Com as palavras. Trocadilhos com as palavras. Eles têm muitos trocadilhos aí. Então é complicado a gente traduzir. É... Algumas coisas que eles têm que entender mesmo. Chato. Por que não fizeram uma reza vocês... Por que não fizeram... É... É fazer uma reza pra vocês. Eu amo a música que eu tô tocando agora. Puta merda. Nobuematsu é foda. É um objeto no chão. Esse... Objeto tem o símbolo do... Tem... É um... É uma presilha de cabelo com o símbolo do reino de guardia. Com o símbolo da realeza de guardia. E as freiras se transformam em nagas. Oh, fuck. Pra quem não sabe, naga é uma criatura com o... Com o corpo de mulher e de cobra. Metade do corpo é cobra, metade do corpo é mulher. Metade de cima é uma mulher, metade de baixo é uma cobra. É igual a sereia. Metade de cima é mulher, metade de baixo é peixe. São inimigos que são muito vulneráveis contra ataques de fogo. Cada uma delas tem 60 de HP. Você consegue tirar 160 no hit. Então, vocês já devem perceber que eu vou apelar pro que eu tiver. É claro que eu não vou fazer uma desse let's play, galera. Eu não vou fazer uma... Um excesso de apelação overpower. De pegar, tipo, a técnica definitiva pra matar o segundo ou terceiro boss. Mas você pode ter certeza que eu vou... Pegar bem pesado. Com a maioria dos inimigos nesse jogo. Nas técnicas mais fortes que eu tiver. Porque... Esse jogo ele é fácil. Eu vou jogar ele de um jeito que ele fique um pouquinho mais difícil. Até porque eu não tô acostumado a jogar ele desse jeito. Eu deixei no modo wait só pra facilitar mesmo. Pra que eu possa pensar um pouquinho na hora de lutar. Dá uma... Deixar uma estratégia... Montar uma estratégia. Mas... Eu vou compensar isso nos níveis. E parece que tinha uma... Uma nagaete escondida. E um sapo salvou nossa vida. E um sapo falante gigante. E um sapo falante gigante. E um sapo falante gigante. Faça como quiser. Eu vou salvar a rainha. O sapo aqui... Nosso amigo sapo aqui... Ele é aquele tipo cavaleiro galante. Cavaleiro da armadura dourada. Mas enfim... Nós podemos tanto ir com o sapo quanto ir com o sapo. Vamos com o sapo. Sempre bom ter um parceiro a mais nas lutas. Eu vou ter que superar a minha... Aversão com criaturas gosmentes. Quer dizer... Criaturas com pele umedecida. Bom... A gente pode escolher o nome que quiser. O nome original dele no Japão seria... Kairu ou sapo. Vamos colocar aqui e manter. Frog. E é isso aí. Essa só tem uma passagem secreta. E é isso aí galera. Tem uma passagem secreta. A maioria das pessoas ficaria muito tempo para descobrir isso. Mas... A verdade é que tem muita coisa para se explorar. E o RPG Maker né. Vocês estão ligados. Tem jogos super bem elaborados. Feitos com RPG Maker. Que dão um baile na maioria das pessoas. Então a pessoa ficaria horas procurando alguma coisa atrás dos bancos. E nunca se daria conta da coisa mais óbvia do mundo. Um órgão. Algumas partituras. Você toca. E pronto. Bom galera. Eu acho que eu vou fazer esse episódio por aqui. Já está longo o suficiente. E... A gente vai se ver no próximo episódio. Como eu falei no último episódio de Mega Man Zero. Vocês também... Eu vou começar. Começar um Let's Play mais parado. Eu vou começar... Vocês podem também mandar suas perguntas. Vocês podem também mandar suas perguntas. Caso vocês tenham alguma coisa que queiram perguntar. Qualquer coisa que der na telha. Se vocês quiserem perguntar. Vocês podem mandar uma pergunta nos comentários do canal. Ou então... Ir na sessão de discussão. Ou mesmo de comentários. E mandar suas perguntas. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu me despeço por aqui. Um grande abraço a todos vocês. O melhor para vocês na vida. Falou. Se cuidem. E até a próxima. Um abraço. Valeu. Fui.